E aí meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Você já votou? Porque eu ainda não, vou fazer esse vídeo aqui correndo pra ir lá votar Olha só o que chegou aqui, isso aqui é um dos meus fornecedores de videogames Mandou essa caixa aqui cheia de coisas pra gente poder fazer vídeo aí e também fazer as vendas Então se interessou por qualquer coisa, nem vota, já vai direto aí, me chama nos meus contatos que estão aí na descrição, beleza? Bora lá, vamos ver o que chegou Já pude ver que tem aqui alguns consoles, a gente vai fazer testes dele, tá? E também vou mostrar uma curiosidadezinha desse cara aqui, ó Então acompanha o vídeo até o final aí pra você ver, tá bom? Master System, controles de PS3, ó, que tava sumido Esses itens aqui estão cada vez mais difíceis, hein? Esses controles de Play 3, que bom, veio logo 3 Tava em falta e sempre me pedem Isso aqui também é uma edição de colecionador, né? Que deve vir por assinatura em algum serviço E olha só, bastante jogos de PS2 e também de Super Nintendo Tem alguns aqui de Nintendo 64 também Deixa eu tirar aqui rápido pra o vídeo não ficar tão longo Vamos começar com os jogos aqui Temos esses aqui de 64, Tony Hawk, Extreme G, International Super Star Soccer e 007 Fitinhas padrões, né? Precisa ter no 64 aí Ó, joguinho padrão também, um Sonic 2 original pra Mega Drive Um aqui de Master System Daqui a pouco a gente vai testar esse Master System Vamos revelar um segredo dele Aqui jogos de Super Famicom De futebol, Golf Troop, que é o Pateto e Max Jogaço B-Ball, original Top Gear 3000, original É difícil ver esse cartucho, hein? Tá cada vez mais caro International Super Star Soccer Esse aqui é paralelo, olha que label legal, hein? No terrão, que show de bola Mortal Kombat 3, paralelo Bubsy, original Esse aqui é o X-Men, paralelo Paralelinhas boas, de boa qualidade Capitão Comando, paralelinha nova Donkey Kong 3, paralela Donkey Kong 1, paralelo também Família Adams Esse aqui é paralelo, acho que é um lotezinho só de paralelo agora Esse aqui é o Raiden Trade Mas aqui tá como Raiden Den Death Que é o nome dele Quando ele é japonês Side Pocket Jogaço De bilhar, né? Muito bom Mortal Kombat 1, original Flashback Original, não, original não Paralelo, desculpa Flashback paralelo Jogo muito bom também Mais um aqui de futebolzinho Antes de mostrar todos esses jogos de Playstation 1 Vamos para o teste aqui do Master System Esse é o Master System 1 Ele tem o Hang On na memória Que é aquele joguinho de motinha, tá? Ele veio com dois controles Originais E agora vamos para o teste dele Deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês Quando você clica aqui Não esqueci a você que comenta nos vídeos Porque foi pelo comentário de vocês Que eu também fiquei sabendo desse terceiro jogo Bora lá ver como que é esse terceiro jogo Pra você acessar o terceiro jogo secreto do Master System Você tem que ligar o videogame Apertar e segurar o botão pra cima E o botão 1 e 2 Tudo ao mesmo tempo É bem difícil Deixa eu ver com a mão só se eu consigo Vamos lá Ai caramba Primeira tentativa Vamos? Vamos ver se vai Rapaz, é difícil Olha lá, pronto Conseguimos E esse aqui é o jogo do labirinto Você é essa coisinha aqui amarela E você tem que ver aqui O melhor caminho pra você chegar aqui no final Você vai perder um bom tempo aí Pra poder encontrar a saída, hein gente? E aí, vocês já sabiam disso aqui? Deixa aí nos comentários Já jogou? Já chegou até o final? Vocês já zeraram esse jogo aqui? Deixa aí que eu quero saber, hein? Olha que legal Vamos lá para os jogos de Playstation 2 Star Wars Procurando Nemo Esse aqui eu esqueci o nome dele Dragon Age Dragon Rage, né? Dark Mirror Esse jogo é bem repetitivo Shrek 2 Hobbit Need for Speed Carbon Need for Speed Motion Wanted Gosto demais desse jogo aqui, viu? Trilha sonora e tudo Um fifinha Winning Eleven Mortal Kombat Mortal Kombat Dead Alliance Up Ratatouille Desse lado aqui, vamos ver Madden 2005 Yu Yu Hakusho Olha que show de bola, rapaz Yu Yu Hakusho pra Playstation 2 Esse pra mim é novidade, hein? Olha que coisa legal Muito top Baita anime, né? Esse aqui é o Snow Blind Este Harry Potter Piratas Piratas Legendes of Black Black Call of Duty 2 Este é o Legendes of Dragon Caramba Nunca nem vi PES 2008 PES 2009 Karaokê Revolution Splinter Cell Este é o Ratchet Clank GTA 3 Dragon Ball Budokai 2 Jogaço Kinect Adventures Esse aqui é do 360 Defender Um fifinha aqui também, ó FIFA 10 The Lords of the Ring Senhor dos Anéis Dance Dance Revolution Guitar Hero Smash Hits Nossa, esse Guitar Hero aqui é a primeira vez que eu vejo, hein? Legal Esse aqui... Eu esqueci o nome desse jogo aqui, ó Acho que é sem Goku Spider-Man Gundam Kingdom Hearts Americano E o último jogo aqui é o Ghost Recon Beleza? Também aqui Veio um cabinho original de Super Nintendo Esses cabinhos aqui estão difíceis de encontrar, hein? Então, meus amigos Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se interessou por qualquer coisa O meu contato tá aí Na descrição Ou nos comentários, beleza? Bora crescer a coleção É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí